Sequência de jogador número 1 está a caminho! Batman 2 tem estreia adiada! Terceira temporada de Invencível é confirmada! Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje! Fala galera, aqui é o Wagner Jr. trazendo as últimas novidades do Universo Nerd! Bora pra mais um exclamação diária? E a série da Marvel Agatha, estrelada pela atriz Katherine Hahn, passou por mais uma mudança de título. Segundo informações do Disney+, a produção agora é conhecida simplesmente pelo nome de Agatha. É importante lembrar que essa não é a primeira vez que o título da série muda. Originalmente anunciado como Agatha House of Harkness, em 2021, a série já teve outros subtítulos, incluindo Coven of Chaos e Dark Hall Diaries. Rumores sugerem que os subtítulos anteriores podem ser usados como títulos de episódios da série, mas nada foi oficialmente confirmado. E a Sony Pictures surpreendeu os fãs do Venom. Mentira! Ao revelar o título oficial do terceiro filme da franquia, o novo logo que traz Tom Hardy de volta para o papel principal foi batizado de Venom The Last Dance. Mas as novidades não param por aí. A Sony também anunciou uma mudança na data de estreia do filme. Originalmente programado para chegar aos cinemas em 8 de novembro deste ano, Venom The Last Dance agora será lançado duas semanas antes, em 25 de outubro. Vale lembrar que o segundo filme da franquia, Venom Tempo de Carnificina, foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 200 milhões de dólares na América do Norte e se tornando um dos maiores sucessos do período pós-pandemia. E a espera pelo retorno de O Cavaleiro das Trevas acaba de ficar um pouco mais longo. Batman 2, a sequência do aclamado Batman de Robert Pattinson. Sim, o filme de 2022. Teve sua estreia adiada para 2026. Hoje geralmente programada para chegar aos cinemas no dia 3 de outubro de 2025, Batman 2 agora está marcado para estrear em 2 de outubro de 2026. Segundo o Deadline, a principal causa da mudança da data é a greve dos roteiristas que ocorreu em 2023. Anunciado em outubro, meses após o lançamento do primeiro filme, a continuação de Batman trará de volta Matt Reeves, diretor e co-roteirista do primeiro filme. Além da sequência, o universo do Batman também ganhará uma série no Max focada no Pinguim, personagem vivido por Colin Farrell. A data de estreia do seriado ainda não foi definida. E meus amigos fãs de Invencível, prepare-se porque o ator e dublador Steven Yung confirmou ao co-líder que a produção da terceira temporada da série já está em andamento. Yung e a equipe de Invencível estão trabalhando incansavelmente para entregar uma terceira temporada que promete ser ainda mais emocionante pelo que o ator contou ao co-líder. Essa dedicação é ecoada pelo criador da série, Robert Kirkman, que expressou o desejo de evitar longos intervalos entre as temporadas, como os dois anos que separam as duas primeiras temporadas. E por fim, preparem-se, jogadores. Steven Spielberg, o diretor do aclamado filme de 2018, jogador número 1, confirmou que a sequência, ainda sem título oficial, mas carinhosamente chamada de jogador número 2, está em produção. Em uma entrevista recente após o Oscar para o Showbiz 411, Spielberg revelou que embora não esteja na cadeira de diretor desta vez, ele está entre os produtores do projeto. Ele também compartilhou que o filme está em etapas iniciais de desenvolvimento, ou como ele coloca, na fase de descoberta. Baseada na duologia de livros de Ernest Cline, jogador número 1, se passa em 2045 e segue a história de Wade Watts, em sua busca para se tornar o herdeiro de oásis. Uma plataforma de realidade virtual que se tornou uma parte essencial da vida das pessoas. Aquele que resolver os enigmas e encontrar o grande easter egg primeiro, ganhará uma fortuna e o controle total do jogo. Mas, como os jogadores descobrem, os perigos são muito reais. E aí, o que acharam das novidades da semana? Qual foi a principal delas? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí pessoal, aqui é o Jubileu. Vocês já se inscreveram aqui no canal? Hein? Ou seguiu a gente nas redes sociais? Pô, segue aí, escreve aí. Deixa um joinha. Vamos dar uma força. Tô indo. Tchau. Vocês estão aí, hein? Não? Vocês ainda estão aí? Tchau. Tchau, tchau. Fui. Até mais.